Música Portanto, há vários anos que nós organizamos atividades ao nível do gabinete do idoso e de facto o que nós notamos é que o motivo pelos quais às vezes nós criamos atividades e os trazemos à rua, procuramos que eles combatam o isolamento que têm ou nas suas casas ou nas próprias instituições e isso melhora a qualidade de vida dos nossos idosos porque de facto está provado que quando nós temos ocupação e quando o nosso cérebro está ocupado com atividades de várias ou várias naturezas portanto adiamos o nosso envelhecimento e é isso que nós procuramos Música Todos os anos, desde há três anos esta parte temos a Agenda Sénior, uma agenda que organiza as atividades anuais desde janeiro até dezembro e que tem quatro atividades por mês procuram por um lado ter atividades lúdicas desde as atividades do carnaval, do natal, do verão até algumas palestras informativas sobre a saúde, a comunidade passeios, visitas às freguesias do Montijo e estudo calendarizado Associada a esta Agenda Sénior, nós temos um passaporte em que os idosos vão participando das nossas iniciativas e vão recebendo pontos pela sua participação o que quer dizer que ao fim do ano, o idoso mais participativo recebe um presente e todos os anos na festa de Natal é distinguido aquele que se evidenciou pela sua participação no fundo é este o grande projeto que nós temos Música Muito bom, muito bom Estou-me a brincar ao carnaval Muito, todos os anos Todos os anos, o que acha? Estou melhor Quer deixar alguma palavra para os seus colegas de baile? Posso divertir um bom estrangeiro e eu também Muito obrigada Obrigada também Belíssimas, uma mensagem para elas que em vez de virem uma vez só por dia, venham um dia e de noite Música 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 Música